61 a 38% O não venceu. E é um não ao plano de austeridade imposto pelos credores aos gregos. A crise de 2007 e 2008 ainda persiste em muitos países. Muitos se perguntam por que a Grécia, com uma população de um pouco mais de 11 milhões de pessoas, país com PIB que chega em torno de 220 bilhões de dólares por ano, de uma economia que vive do turismo, por que esse pequeno país pode representar um perigo para a economia mundial? Sabe-se que a Grécia não honrou seus compromissos e seus credores querem receber o que emprestaram com juros. Um agravante é que os governos gregos anteriores maquiaram as contas do país, passando a impressão errada da situação econômica, e os credores, se sentindo logicamente ludibriados, afirmaram que não teriam dado tanto dinheiro para a Grécia com aquelas condições se soubessem da real situação do país. Bom, daí a partir de 2011, seus credores exigiram que para tirar a Grécia do buraco, o país teria que realizar planos de austeridade para equilibrar a economia e pagar suas dívidas. Mas em que consistem esses planos de austeridade? Resposta. A Grécia precisa aumentar impostos, reduzir salários públicos, aposentadorias, ou seja, segundo Josef Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia de 2001, a Grécia precisaria se submeter a condições que ele considera revoltantes. Daí, o problema não é só da Grécia. Grécia, Itália, Portugal, Espanha, todos estão extraordinariamente endividados. O sucesso dessa rebelião grega pode significar que os demais países se rebelem no futuro. E o mundo econômico, o que pensa disso? Os mais pessimistas pensam que isso pode significar um ataque ao domínio econômico ortodoxo, ou seja, às bases do capitalismo moderno. Cipras, primeiro-ministro grego, é o líder dessa rebelião. Eleito no processo que sucedeu aos governos que aumentaram a dívida pública, ele traz a ideia de que é preciso elevar o tom contra os credores. Isso se traduz naquela velha máxima. Devo não nego, pago quando puder. O capitalismo trouxe dinamismo para as economias e o mundo melhorou, pelo menos em termos econômicos. A Alemanha, de seu lado, que superou várias crises históricas através do sacrifício do seu povo, que passou muitas dificuldades, especialmente nos momentos após as guerras mundiais, tem uma cultura austera. Com base nesse sofrimento, Merkel é uma das principais governantes a pressionar o governo grego para pagar a sua dívida. Mas será que devemos submeter milhões de pessoas ao desemprego, à fome? Devemos sacrificar as expectativas dos jovens porque credores querem receber seu dinheiro com juros maiores em um prazo que eles que determinarão. E mais, desde que foram implementadas as medidas de austeridade, de 2011 para cá, a coisa não melhorou. E nem vai melhorar, pelo menos a médio prazo. A Grécia trouxe ao planeta uma reflexão. 52% dos jovens gregos não têm emprego, o PIB caiu 25%, 40% das crianças estão na linha de pobreza, 200 mil empregados públicos foram demitidos. Simples está dizendo ao mundo que é preciso respeitar a dignidade da pessoa humana e respeitar também a democracia e a autonomia das nações. E questiona, no momento de dificuldades, devo eu pagar juros mais caros, estrangular a economia de um país e fazer milhões de pessoas passarem privações básicas? É isso que nós almejamos enquanto sociedade? Devemos aceitar as benesses do capitalismo e sermos implacáveis de condenar uma sociedade inteira a fome, desemprego, quando a coisa desanda, baseado tudo na mão invisível? Gordon Smith? Temos direito, enquanto seres humanos evoluídos, de aplicar cartilhas como a de Hayek e de Friedman e deixar quebrar? Quem seriam os principais responsáveis? Os milhões de gregos? Seus gestores? Ou os seus credores? Ou todos juntos, quem sabe? No Brasil, nas disposições transistórias, existe a possibilidade de fazer uma auditoria da dívida brasileira. As dívidas equatoriana e argentina foram reestruturadas e houve problemas, sim, para esses países. Mas, de modo geral, a parte dessa dívida foi bastante reduzida. Você pode até questionar outros aspectos, como credibilidade internacional, mas acho que ao invés de apenas falar mal do devedor, precisamos ouvir as suas razões. No Brasil teve até uma CPI, mas a auditoria mesmo não foi feita. Reestruturar a dívida, muitas vezes, é interpretada como calote. Auditar essa dívida significa, inclusive, a possibilidade de identificar ilegalidades praticadas contra o Estado. Mas é calote. Se você não audita, não questiona, não entra em discussão, impede igualdade com seus credores, se você se coloca na condição de submisso, você não está defendendo os interesses da sociedade do seu país. Está se eximindo de uma obrigação que é sua. Nessa luta entre carneiros e lobos, seriam, então, os lobos maus e os carneirinhos bons? Seria o carneirinho mal os lobos bons? Seriam lobos e carneiros maus e bons? Quem pode dizer? Mas é preciso entender isso direito. No caso do Brasil, por exemplo, muito se fala em falta de dinheiro para a saúde, educação e por aí vai. Só que o que não se fala com frequência e que deveria ser falado sempre é que, por exemplo, somente nesse ano de 2015 deveria se pagar com serviço da dívida, ou seja, amortizações e juros, né? Praticamente a metade de tudo aquilo que se arrecada, ou seja, aproximadamente 1,3 trilhão de reais. Invista isso na saúde e na educação, por exemplo. Quase a metade vai para pagar dívidas com credores seletos que implicariam num cartel que disciplina o custo desse dinheiro. Investir na dívida brasileira é um dos melhores investimentos do planeta. E somente alguns poucos têm esse peso ou privilégio. E pior, num momento desse de fragilidade das contas públicas, vem um congresso que às vezes age de maneira irresponsável e eleitoreira e aprova aumentos para os judiciários, novos direitos trabalhistas. Em resumo, não ligam para as finanças do condomínio. Porque o que importa é derrubar o síndico. Aliás, convenhamos, num país onde o juiz de direito que acumularia funções pode ganhar perto de 100 mil reais por mês, que o judiciário pode receber uma reposição salarial gigantesca, em detrimento do restante da população, que congresse esses aumentos dos salários do chefe do executivo para que isso possa repercutir em aumento de renda para todo o funcionalismo. Isso nos leva a pensar que existiria uma coisa que eu chamaria eu chamaria de, me corrijam ou me perdoem a expressão, eu chamaria de corrupção institucionalizada, que só leva em conta um princípio dos diversos relacionados à coisa pública, que é o princípio da legalidade. Vamos criar uma lei, vamos legalizar determinado procedimento, mas, mas, que desconsidera outros princípios importantes, como a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. A máquina pública serviria principalmente para distribuir riquezas a alguns poucos privilegiados, e muitos desses privilegiados são chantageistas profissionais, alguns deles se travestem de deputados e senadores. A legitimidade das dívidas, suas taxas de juros, seus prazos de amortizações poderiam muito bem ser revistos para o bem da economia mundial, mas está se lidando com um setor muito bem articulado, que não pode ser questionado, intocável, que nem sempre age dentro das leis internacionais, e que quer extrair o máximo do que o sistema capitalismo pode lhe proporcionar. O medo, então, é que se comece a rebelião. E se ela viesse, os devedores criarem coragem, acho isso positivo. Por quê? Porque a partir disso, talvez a austeridade possa caminhar em conjunto com atitudes mais humanas, mais dignas, com mais respeito ao ser humano. Mas como enfrentar o poder mais forte do planeta? O dinheiro. E será que Cipras tem esse direito de questionar a dívida e até se recusar a pagar parte dela? As dívidas grega e brasileira devem ser auditadas. Credores e devedores europeus chegarão a um entendimento? Qual será o fim dessa epopeia? Nesse momento, vou plagiar falar de um amigo meu, João Vítor, carinhosamente e apelidado de seu barriga. Ele disse, ainda bem que eu não sou grego. E, no que esse rolo vai dar, jogam seus dados e façam suas apostas. Que Zeus abençoe a Grécia. No mais, valeu!